Estou sujando a roupa sozinha aqui, ó Foi em casa, café Glória a Deus Aqui, coleguinhas, ó É o Enip Que antigamente chamava Dom Marlão E agora é Enip O hospital aqui de Petrolina Ei, bonitinha, por cá Por cá Por cá Nossa, sinceramente A gente está dizendo Por cá, por cá E ela entra lá E aí 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 Pessoa andando Hora dessa Coleguinha Pinta meio dia Pra resolver as coisas Né Só resolve se for assim E aí E aí E aí